O filho do seu menino ficou rapaz Olá, bom dia! O programa de hoje começa embalado pela voz de Jair Rodrigues Criado pra ser um homem, pra ser bom pai E pelas vozes que anunciavam um grande lançamento Pronto, seu carro chegou Conforto, desempenho O Opala foi o primeiro automóvel de passeio nacional da GM E o Jair Rodrigues aceitou posar de garoto propaganda Em 1969, né, eu tinha um empresário O Corumba falou, meu filho, você vai fazer a propaganda do carro e eles vão lhe dar o carro Ai, eu fiquei, fiquei feliz Acho que a grana era menos do que o valor do carro, né Então, de carrão novo, ele foi aprender a dirigir pra dar uns rolês por aí Era e é gostoso até hoje Balanço de amor é assim Este é um modelo Comodoro de 83 Motor 4 cilindros 80 cavalos Câmbio no volante com 3 marchas Bancos inteiriços Acabamento de luxo pra época Foram 24 anos de produção Desde o primeiro Opala, feito em 68 Em uma época Que você gravava uma música, por exemplo Como eu gravei, o meu primeiro sucesso foi Deixa que diga, que pense, que fale Deixa isso pra lá E aí, dei continuidade Depois veio aquele negócio de fino da bossa Vieram os festivais Porque em 69 aconteceu isso Não, acontecia tudo Deixa que digam, que pensem, que falem Nós vamos continuar esse papo em outro lugar Eu não estou fazendo nada Você também Faz mal bater um papo assim E aí, de meter na sua Ô, Melissa, eu quero um abraço, viu Obrigada por ter vindo Jair, qual é a tua experiência com oficina mecânica? Você chegou a trabalhar, fazer uns bicos, não foi, não? Na adolescência Desde que eu cheguei Quando eu cheguei na oficina Me deram um monte de calota Me deram até pneu de carro pra lavar E eu fiquei sendo o... O lavador oficial da oficina O lavador oficial da oficina Mas foi só isso E só, nunca mais depois Não, não, nunca mais Jair, e me conta a história Você teve um Miura, né, nos anos 80 Que era um carro super famoso pra época, né De uma montadora brasileira Que o carro falava Põe gasolina, não sei o que Aí eu levei aquilo, né Falei, agora quando eu for jogar bola com os meus amigos Eu vou fazer uma brincadeira aqui com eles Aí eu liguei o gravador E falei umas palavras antes, né Quando tava todo mundo lá dentro do carro Aí eu liguei o gravador Fecha a porta É, tem muita gente aqui É porque não sei o que Olha, assim eu não saio Quando elas perceberam a minha voz Pra foto Tá de brincadeira com a gente É, batara chorada Batara chorada Da hora que esse carro com bastante espaço Né, que é pra dormir Espinchar a perna, né Aí eu durmo Levo até um travesseiro Aí eu dormi Eu acho super legal esses carros modernos Porque é chato quando o cara tem as pernas Nona com brinda pra caramba Aí fica A gente fica deslocado lá atrás Quem vai atrás é assim, né Eu gosto, né Eu gosto Mas só vou lá atrás Mesmo quando é que eu tô cansado Volto de shows Aí eu descanso Tchau 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 Tchau